Amém Fala, oi pro meu vlog Oi, vlog da Cacá Olha aqui Que linda, ela tá de caipira Foi a primeira festa junina dela Ela tá de vestido chale Festa junina Sem ele A gente jamais poderia ter Conseguido fazer essa festa aqui hoje A gente tem que agradecer A presença da Susan Da revista alternativa Bem-vindos Bem-vindos Tchau Não sei Estamos aqui na primeira festa junina de Caria As nossas Vendedoras de cachorro quente Naomi Mel O que tem de pão O que tem de pão aí? Cachorro quente Olha gente Delicioso Dá uma olhada no molho suculento Quem que fez esse molho aí? Eu fiz o molho A Naomi fez a salsicha A Naomi fez o pão Uau Que chique Delicia Trabalho em equipe Super bem atendido Depois eu vou vim buscar um Pode vir se degustar, né? Sim Olha o primeiro cliente, Sr. Edson Sr. Edson Gente, está muito quente, muito quente Eu vou filmar mais barra aqui Depois eu volto aqui É verdade Gente, vem almoçar cachorro quente Meninas, eu volto já Tchau Tchau Olá Olá Esses são os filipinos São super simpáticos Olha o churrasco lá no fundo Gente, que delicia Olha lá Vamos lá pertinho ver Fala um oi Jaime Manda um abraço pessoal do Brasil Uhul Olha que delicia esse rasco Hummm Lembrar o Brasil um pouco Esse é meu irmão, Eike Olá O que você está fazendo aqui de bom hoje? Estamos na melhor festa junina de Caria Hummm Qual é o seu trabalho? Minha função é cuidar das brincadeiras Cadeia Pescaria Palhaço Puta do palhaço Caraca Quanto que é pra prender alguém? É a Queen Manda prender alguém Olha a música, o musicão Gente, fala oi pro meu vlog Vou filmar vocês Tá bom hein? Tá bom demais Você não vai dançar Luiz? Tô filmando Vamos dançar eu e você Velho Agora eu posso dançar de novo Vai e o Fernando vai ficar bravo? Olha o balão bonito da Kim Olha o balão bonito da Kim Propaganda Olha que linda Eu troquei de roupinha que estava muito, muito quente Olha o meu óculos que chique Tadam Pegou o bono box A minha xuxinha Quem que deu? Quem que deu? Quem que deu? Quem tá aqui? Oi vovô, a babona Que bonitinha Que bonitinha Gente, olha lá no fundo Quem é aquilo? Ai, agora... Agora a pessoa vai ter que vir aqui Pra não voltar a ir no meu lugar e mandar Se não desfile de alguma coisa lá no fundo Eu vou lá filmar, mãe Eu vou lá filmar Tô 10 anos aqui e não vi Vai chegar mais perto! Vai chegar mais perto! Olha! Oh, yeah! Tipo, japonês, né? Ai, que caralho! Os japoneses adoram esse tambor Olha o barquinho Que bonitinho Olha o barquinho Que bonitinho Olha, já parece que tá animado Olha lá o rei dando uma de famoso Olha lá o rei dando uma de famoso Você vê que fica até sério, olha lá Não, não, não Não, não, não Oi, essa é a Gabizinha Oi E aqui é o companheiro A gente vai passear agora Mostrar o movimento A gente já fez um bingo Vai ter o outro Não ganhei nada A Gabi tá trabalhando, eu tô de assumir hoje Olha a galera Olha o Marco ali atrás Olha o Marco ali atrás, olha O pessoal tá animado Quem me chama? Gabi, tá alguém me chamando Jaime Vai ter quadrilha ainda, gente Eu vou filmar quadrilha Olha o Regis Como tá o movimento na cadeia? Tá muito bom, acabamos de começar A gente aprendeu umas 10 prisões Vamos fazer uma prisão Eu vou gravar uma prisão Agora Quem? Você tá presa? De novo? Não, Maísa não, Maísa tá comendo De novo? Aí não É assim que coloca o Curitiano na cadeia Não, por isso Mais, eu vou ser a Curitiana Tá presa Tá presa Ó, mais uma prisão Vai, Curitia E agora pra deixar É isso que amanhã Você é que me prendeu, não é Cássia? Eu vim te soltar Olha, olha Ei Ki, solta a Maísa 10 minuto Não, mas se eu pagar Não, mas se eu pagar Você pode ver Mas tem que pagar, eu paguei a fiança da Maísa Cássia, eu não quero te amo Essa é a Maísa A minha comadre, vai ser a madrinha da Kim Eu vou ser a Dinda daqui Maravilha Gente, é um cliente brasileiro que tem no Japão, pra quem não acredita Olha A galera enfiada lá Galera aqui Super festa junina Festa junina Festa junina do Japão Olha aqui Gente, tem tapioca no Japão Olha a nossa tapioqueira lá Takayama Patrícia Tapioqueira e o tapioqueiro O Patrícia ganhou aqui um vale pizza Patrícia Tapioca de leite canassado Dor de leite, manteiga Você vai lá Gente, vai ter dança da quadrilha Que emoção Eita parceira bonita Olha que coisa chique Nossa O que é esse casal aqui? Rogério Maísa Preparados? Opa Quem é esse aqui? Eu não conheço Eita nóis Vai dançar Marco Marc e Ana Animação Gabizinha Ai que boa dança Filmar vocês Eu sei Eu sei A casa Ó Estão na liderança aí? Estão filmando? Vocês não vão casar hoje? Hoje nós já somos casados Só se casar uma vez na igreja Vai separando Vai separando E vai 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 Separa 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 Opa Viagem de vlog Vlog com a Kaká E com a kids Ai que gostoso Olha que gracinha Esse é o Kat Kuhn Tá aprendendo a engatirar Que lindeza O misticinho do cabelinho claro Ai que lindo Fim de festa acabou Tô sentando o último picolé Ó a mozinha, mozinha, forte não Vai fazer limpeza? Uhul, vai fazer limpeza Olha o picolé O pessoal tá desmontando tudo já Você vai fazer limpeza também, mãe? Eu não faço limpeza, meu amor, eu tô cuidando da neném Tô vendo, cadê ela? Cadê a neném? Eu não faço limpeza Eu não faço limpeza Eu não faço limpeza A gente tomou um banho aqui A gente tá morrendo de cansaço Aquele corpo suado O nosso pior é tudo A Kimberly tá aqui no meu colo Tô dormindo já Então Por hoje é isso, gente Espero que vocês gostem do vídeo Eu ia mostrar Eu agradeço Eu agradeço, né? Todo mundo que participou Em nome da Comunidade Caria Que eu também frequento a Comunidade Caria Além de Ande Então obrigada pela ajuda Gente, foi muito bom Só tava, nossa, pelando Mas foi muito bom E que ano que vem a gente possa fazer uma melhor ainda, né? Então que Deus abençoe todos vocês Que foram, que ajudaram Que trabalharam Foi muito, muito bom mesmo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!